E aí galera, bem-vindo, esse aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo Bem rapaziada, atualizou e já chegou muitas novidades aí sobre a nova atualização aí do Free Fire, velho E mano, se você quer conferir tudo isso em primeira mão, já clica nesse botãozão Chamado em inscreva-se aí pra você tornar-se um seguidor aqui do canal E acompanhar tudo que eu posto, velho, todas as novidades, tudo em primeira mão, beleza? E também, velho, eu peço a ajuda de vocês pra gente chegar o mais rápido possível na marca do Zoom Um milhão de inscritos, lembrando que é só quem é inscrito aqui no canal que participa dos sorteios Então clica nesse botãozão chamado inscreva-se e vamos também bater recorde de likes nesse vídeo Batei no nosso incrível marca, né velho, que nesse vídeo vai ser aí de 12 likes nesse vídeo, rapaziada E eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês são muito da hora, beleza? Então se decidiram um like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Jô! Bem, rapaz, e antes desse vídeo começar, velho, eu gostaria de falar pra vocês que tá ocorrendo, né, um sorteio lá no meu Instagram, velho É um sorteio de 5 mil diamantes, velho, pra você participar é muito fácil Basta você ser meu seguidor lá, né, lembrando também que eu tô escolhendo alguns membros pra gravar comigo, velho Eu tô gravando o vídeo agora pro meu canal secundário, que também vai estar o link na descrição E se você quer gravar comigo, quer jogar comigo, corre no meu Instagram que eu vou estar respondendo todo mundo que for lá Pelo primeiro link na descrição, beleza? Eu espero você lá, e se você quer participar do sorteio, corre lá também É isso aí, rapaziada, e é nóis! Bem, rapaziada, foi vazado a nova personagem, um trailer da nova personagem Rapaziada, vamos ver, né, depois eu vou dar uma leve comentada com vocês sobre o trailer, sobre alguns easter eggs e tal Essa nova personagem se chama Moco, né, velho, Moco, velho, eu não sei como é que se pronuncia Mas é bem interessante o nome dela, tá, rapaziada? Se você procurar Moco apenas no Google aí, você vai ver, velho, que o significado de Moco Você bota Moco significado, tá, rapaziada? Vai aparecer que é tipo uma exceção de forças sobrenaturais, é tipo um amuleto ou talismã E, mano, sério, essa personagem tá bem top, porque ela mesma carrega com ela tipo um amuleto, tá, no pescoço dela Tem um bagulho que brilha, mano, é bem top mesmo E pode ser esse amuleto aí, né, que dá pra ela forças sobrenaturais Que ela vira uma hacker aí, com poderes, né, de hackear todo mundo aí e tal E, velho, tá bem interessante, velho, eu vou mostrar pra vocês o trailer Depois vocês comentam aí embaixo sobre o que você acha dessa nova personagem, beleza? E se você que vai querer pegar ela também, velho, comenta aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.